Música Oi Lari, Lari, vem cá, vem cá O que foi? Eu vou fazer uma trollagem agora na escola E tu, não faz isso, é feio Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá dentro e vou falar pra todo mundo que tá pegando fogo na escola Vamos ver o que vai acontecer Galera, galera, atenção, tá pegando fogo na escola Todo mundo já correto e tá pegando fogo Então foi você, né, Bidu? Ah, desculpa, diretora Desculpa por algo tão sério assim? Bidu, você fez uma trollagem que não se faz Fogo é algo perigoso, rapazinho Ah, Bidu, desculpa, eu prometo que nunca mais vou fazer isso Mas vai tomar suspensão por um dia Ah, mamãe? Exatamente, é isso que eu vou fazer Chamar a sua mamãe aqui Eu acho que eu vou dar uma trolladinha na Lari Ai, 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 ai Ai, ai, eu acho que eu quebi meu pé, Lari Meu Deus, então vamos pro hospital Ai, vamos lá E aí, doutor, deu alguma coisa? Olha, eu olhando aqui, não tem nada não Não deu nada, não quebrou nada, tá tudo certo Como assim? Ai, eu já sabia Eu trolei vocês Bidu, que coisa feia, não pode fazer isso Ai, eu achei muito engraçado Eu não achei nem um pouquinho de graça Eu também não achei graça nenhuma Agora eu acho que eu vou dar mais uma trolladinha nesse povo aqui, hein Vou fingir que eu tô afogando Gente, gente, toma ele ali Gente, toma ele ali Ai, que gostoso beber uma aguinha Bidu, você tava trollando de novo Ai, legal Pode parar com isso Uma hora vai ser verdade E ninguém vai mais acreditar Ah, quem nada, trolladinha de vez em quando Ai, que gostoso nadar aqui Nossa, parece que o chão aqui tá cheio de buraco no fundo Tá cheio de buraco Bidu, para de ficar trolando de novo Não vai dar ideia É de afogado Ei, ei, pera aí, gente Eu acho que agora é de verdade Olha lá, que tá afogando roxo Mãe Bidu, gente, ajuda, 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 por favor Bidu, bidu, bidu Meu Deus, você quase morreu afogado O chão tá me afogando Tá vendo quando você fica trolando? Agora, ninguém está mais acreditando em você E por causa disso, você quase morreu, hein? Ai, ai, ai Você tá melhor? Você quer alguma coisa? Mamãe Tá bom, vamos chamar a mãe dele Ah, eu falei pra você que um dia você ia se dar mal porque fica trolando a gente Mamãe Nem vem com esse seu mamãezinha, não Gente, uma trolladinha de vez em quando ainda vai lá Mas ficar toda vez trolando, trolando, mentindo Vai chegar um momento em que as pessoas não vão acreditar E ai, você pode se dar muito mal Tá bom, mamãe Eu prometo que eu vou mudar, tá bom? Tá bom, vamos pra casa então Porque hoje já chega de sustos, né? Mamãe, mamãe Oi Tá brincando, vamos Ah, bom Tchau Tchau